Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, estou gravando aqui de dentro do carro pra mostrar pra vocês como que tá a fiscalização na fronteira. Eu tenho recebido várias directs lá no Instagram, as pessoas estão com dúvidas de como que está a fiscalização porque saiu esses últimos dias aí que ia precisar de teste do Covid pra sair do Paraguai ou pra entrar. Então, assim, não basta só eu falar, né? Eu quero mostrar como que tá hoje, o dia que eu tô indo pro Paraguai, tá? Aí eu quero filmar pra vocês a ida e depois eu quero filmar pra vocês a volta também, tá? Então, vem comigo aí pra mais esse vídeo. Já se inscreve no meu canal se você não for inscrito. Acho que o meu celular tá todo torto aqui, né? Porque dirigir e gravar vídeo não é uma boa coisa, né? Mas... vamos lá. Eu preciso arrumar um... um tripé pra pôr no carro que seja bom. Os que eu compro é tudo ruim. Mas, enfim, eu tô com o meu copiloto aqui do lado, o Davi, que sempre vai comigo pro Paraguai. Mas ele só acorda lá dentro do Paraguai, porque a gente sai de casa sempre muito cedo. Eu acordo... é... cinco horas da manhã. Aí, quando é seis horas, eu saio de casa. E quando é sete horas, eu estou dentro do Paraguai. Aí eu passo sempre de carro. E... pra facilitar a minha volta depois, né? Porque eu tô sempre bem cansada quando eu volto. Eu tô de óculos porque senão vai ficar... eu não vou ficar olhando pra vocês e eu preciso olhar pro caminho também. Então, é... porque tá escurinho ainda aqui e o dia hoje tá meio nublado. Parece que vai chover. Espero que não chova, porque no Paraguai, dia de chuva... não é moleza. Eu tô bem perto da aduana brasileira já. E aí eu quero virar a câmera do celular pra mostrar pra vocês certinho, tá? Nas aduanas... é... tanto na aduana do Paraguai quanto na aduana do Brasil, é... eles não gostam que filme. Eu geralmente deixo o celular ligado filmando e eu nunca tive problemas, assim. Vamos ver se hoje eu vou conseguir passar e deixar a câmera ligada pra vocês, tá? Talvez eu tenha que colocar uma musiquinha depois na edição pra não ficar falando, né? Enquanto eu estiver passando. Mas, no geral, assim... é... sempre bem tranquilo quando eu passo, sabe? O meu carro, ele tem placa da minha cidade. Eu moro em Medianeira, tá? Então, é... não é aquela placa nova, Mercosul, lá. É... eu percebo que eles olham muito a placa do carro, sabe? Em relação a quem eles param, sabe? E eu, assim... é... dificilmente... eles nunca me param. Tipo, anos e anos e anos que eu passo todo sábado e eles nunca me param. Então, é... vou virar agora aqui, que já falei bastante. E aí eu vou mostrar pra vocês como que tá a ida. Daí eu vou gravar meus vídeos. E depois eu vou filmar a volta, tá? Então, continue aí comigo. Ó, eu tô chegando aqui na doana brasileira. Esse horário que eu passo sempre é muito, muito, muito tranquilo. Tem esse pessoal aqui do lado, aqui, que eles ficam oferecendo estacionamento, sabe? E aí, por algum motivo, quando você dá sinal de luz, eles te agradecem. Não sei porquê, mas eu sempre dou um sinalzinho de luz. É bem tranquilo e sempre esse horário. Agora faltam 17 para as 7 da manhã. E aí, aqui é a doana brasileira. Aqui eles nunca param ninguém. Só o pessoal da imigração ali, pra quem vai imigrar ou que vai mais pra dentro do Paraguai. Mas, enfim, eles nunca param aqui. Bem tranquilo, assim, os horários que eu passo, ultimamente, tá sempre bem sem fila, sabe? Hoje na volta eu vou mostrar certinho o horário também. Eu nem tô cortando nada aqui no tempo, só pra vocês terem uma ideia de quanto tempo eu levo da doana brasileira até chegar lá dentro da Cidade do Leste, tá? Eu vou deixar correndo porque é bem rapidinho, tá? Ainda mais assim, ó, em dias como hoje, que não tem fila. Então, é mais rápido ainda. O dia tá clareando, ó, aqueles prédios lá no fundo, lá, Paraguai, já. E aqui a gente tá chegando em cima da ponte. Tá com os buracos aqui em cima da ponte. Então, provavelmente a imagem vai ficar meio sacudida, mas releve. Porque, como eu falei, o meu tripé não tá muito bom. E eu só descompro isso quando eu vou gravar. Quando eu compro, eu sempre penso que vai ser bom. Daí, depois, quando eu vou gravar, é sempre um problema. Mas, tudo bem. Ó, menos de dois minutos que eu tô gravando e já tô quase chegando. Então, é chegando que eu digo na doana paraguaia, tá? Então, pra quem for passar a ponte a pé, é bem tranquilo também, tá? Eu só não passo porque realmente é muito cansativo pra mim. Porque eu fico o dia todo lá gravando. E aí, pra eu voltar a pé, pra eu ir a pé, é ruim. Mas, tipo, dez minutinhos, você atravessa aqui a pé, tá? Então, muita gente deixa o carro em fós, porque tem bastante estacionamento ali antes da doana. E passa a pé. Mas, eu prefiro passar de carro. Temos uma paradinha aqui. Sempre dá uma demoradinha pra passar na doana paraguaia. Porque eles olham os carros com placa paraguaia. Eles sempre param e dão uma olhadinha. Pra ver se a pessoa não tá levando... Tem vários itens que é proibido entrar no Paraguai, sabe? Carne, é... Ah, tem várias coisas. Cimento. Tem uma placona, assim, com várias coisas que não podem entrar no Paraguai. Então, eles sempre fiscalizam pra ver se a pessoa não tem nada dentro do carro. Mas, é só os carros com placa paraguaia. Agora, eu não sei se eu deixo correr essa imagem, se eu dou um pause até eu chegar lá pra mostrar pra vocês. Três minutos e vinte. Ai, vamos ver. Eu vou deixar filmando, depois na hora de editar eu decido se eu dou uma corridinha na imagem. Ou se eu deixo correndo assim mesmo. Normal. O tempo hoje, ó, tá meio nublado. E espero que não chova, enquanto eu estiver dentro do Paraguai. Porque não tem esgoto no Paraguai. E eu acho que nem tem boca de lobo. Se tem, são muito poucas. Então, quando chove, sempre fica muita água na rua, sabe? E aí, a gente se molha tudo pra atravessar de uma rua pra outra. Hoje, o tempo tá meio com cara de que vai chover. Mas, espero que não chova enquanto eu estiver gravando. Geralmente, eu gravo, assim, a minha média, a minha meta, são três vídeos por sábado que eu gravo. Porque daí eu gravo e posto segunda, quarta e sexta. Que são a frequência que eu tenho no canal de vídeos. Mas, tem dias que eu gravo cinco, eu já gravei até seis vídeos. Só que é bem desgastante daí porque... Parece simples, né? Quando você assiste um vídeo, mas... Você precisa estar muito focado, muito concentrado no que você tá falando. E acaba que isso se torna bem cansativo. E depois, também, tem a questão de editar, né? Que não é só gravar. Eu tenho que gravar e editar. Como vocês sabem, eu acho, não sei se todo mundo sabe, né? Mas, eu sou professora também. E agora, com esse negócio de aula remota e presencial que tá tendo na minha cidade... Eu moro em Medianeira, tá? No estado do Paraná. Tá bem puxado, assim. Porque a gente tem que preparar aula pras crianças que ficam em casa. E preparar aula. E ministrar aulas, né? Presenciais. Então, tá bem... Bem corrido pra mim. Então, eu tô tentando gravar três vídeos sempre por sábado. Pra não me sobrecarregar durante a semana, né? Ó, aqui a gente já está chegando na doana paraguaia. Ó, aqui passaria, assim, quatro fileiras de carro. Três, pelo menos. Uma por um lado e duas pelo outro. Mas, geralmente, eles fecham um lado e deixam só pra passar do outro lado. Aí, assim, se vocês... Não dá pra vocês ver, né? Mas, eu reparo aqui que a maioria dos carros que estão na minha frente... São carros com placa paraguaia. E é por isso que eles acabam parando ali. As pessoas costumam comprar nos mercados, mercadões atacados em Foz, sabe? Comida mesmo. Então, muita gente sai cedinho do Paraguai e vai fazer compras em Foz. E agora tem muito carro voltando, ó. E é dez pras sete da manhã. Ai, ai, então... Acho que vai ficar muito extenso esse vídeo, mas... Como eu me propus filmar toda a ida e toda a volta... Olha, ali tem um cartaz... Vou colocar uma setinha na edição. É... Dizendo de várias coisas que é proibido, sabe? Carne de frango, animais, peixes, carnes, queijo... Ah, enfim. Tem um monte de coisa ali que não pode passar. Então, geralmente, é isso que eles ficam olhando aqui dentro dos carros com placa paraguaia. Tá quase terminando a doana, tá? Tô na metade dela. Aí a gente já entra ali em Cidade de Leste. Vocês me pedem, às vezes, sobre Salto del Guairá. Só que Salto del Guairá fica bem distante da minha cidade. Fica, acho que uns... Sei lá, quase uns 300 quilômetros, 200 e poucos quilômetros. Eu já fiz alguns vídeos lá, porque vários donos de lojas aqui de Cidade de Leste também tem loja lá em Salto. Mas é contramão pra mim. E tem outra fronteira também no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Mas também bem distante pra mim. Ó, eles estão aqui, ó. Espero que não me parem e me peguem filmando. É, eles não param. Pronto. Chegando em Cidade de Leste. Eu amo essa visão aqui. Sempre amei esse lugar, sabe? É, sempre um vucu-vucu, muita gente andando de um lado pro outro. E por incrível que pareça, eu consigo sentir paz aqui, sabe? Eu gosto muito de vir pra cá. É isso, gente. Eu vou filmar a volta depois pra vocês, tá? Estou saindo do Paraguai, como prometido, né? Vou filmar a volta pra vocês. Celular torto, suporte que não presta, né? Mas vamos lá. Deixa eu falar pra vocês. Hoje é dia 20 de março de 2021. No Paraná, tá tendo algumas restrições devido à pandemia, né? Aqui em Foz, tá tendo lockdown nesse final de semana. E teve no final de semana passado. E eu acho que vai ter no próximo final de semana. E aí as pessoas estão mandando mensagem, perguntando como que tá a questão, né? Aqui de Foz. Aqui, as restrições para o final de semana são que as pessoas não podem sair de dentro de suas casas. Se alguém for pego na rua, paga uma multa de 900 reais. Várias pessoas foram multadas no final de semana passado. Só que assim, ó. Os hotéis estão funcionando. E os pontos turísticos também estão funcionando. Acabou de acontecer um acidente aqui na nossa frente. Acho que não foi nada de grave, mas o motoqueiro caiu. Se estatelou aqui na frente. Ó Deus. Não deu nada. Já levantou. Continuando. Aqui, ó. Já estão passando a doana paraguaia. Nada, absolutamente nada de fiscalização, tá? Continuando falar sobre Foz do Iguaçu. Os hotéis estão funcionando e os pontos turísticos também com a capacidade de 30%. Porém, a partir das 6 horas da tarde, do sábado até as 5 horas da manhã da segunda, está sendo proibido as pessoas de circular nas ruas. Quem for pego nas ruas paga a multa, como eu já falei. E está tudo fechado, tá? Somente serviços de delivery estão funcionando, tá? Então, para vocês que estavam com essa dúvida, essas restrições vão durar, então, mais uma semana. Agora, eu já estou aqui em cima da ponte. E aí, nós vamos passar pela doana brasileira. Então, a questão lá que comentaram, né? Se precisava ou não de teste do Covid para entrar ou para sair do Paraguai. Como vocês viram, não precisa de absolutamente nada, tá? Se precisar para paraguaios, não sei, mas para brasileiros não está pedindo absolutamente nada, tá? Esse horário aqui, como vocês podem ver, está com uma fila para entrar no Paraguai e para sair está tranquilo. Muita moto, né? Por isso que eles caem, né? Porque é uma moto atrás da outra. A moto é uma forma também mais rapidinha de você passar a ponte. Mas, para os corajosos, eu nunca atravessei de moto, eu não tenho coragem. Mas, eu sei que muitas pessoas preferem atravessar de moto porque rapidinho atravessa aqui, né? Mas, eu não encaro. Estamos chegando já na doana. Acho que eu vou deixar esse vídeo sem corte mesmo, tá? Vocês que estão aí me assistindo, seguram aí até o final. Já estamos chegando na doana brasileira. Eu espero que eu consiga passar filmando. Eu, geralmente, abaixo a luz do carro, né? E abro um pouquinho o vidro, mas eles nunca param. Vamos ver hoje. Às vezes, quando você está filmando, né? Daí... Ai... Tranquilíssimo aqui também. Esta é a doana brasileira. Caso vocês comprem no Paraguai acima de 500 dólares e queiram fazer o cadastramento das mercadorias, é aqui, nesse momento, que você faz. Antes, né? De passar por aqui, que você faz. E é isso, gente. Passamos. Inclusive, eu... Ai, meu Deus. Tem muito buraco aqui. Inclusive, tem um vídeo no canal, bem antigo, que eu fiz. Uma vez eu comprei um ar-condicionado aqui no Paraguai e daí eu declarei. Porque a partir do momento que você declara, você tem a nota fiscal brasileira. E como era para a empresa, eu comprei e declarei e eu fiz um vídeo. Eu vou deixar aqui abaixo, se vocês quiserem ver certinho como que faz a declaração, né? E é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Como eu falei, hoje é dia 20. Sábado já vou editar. E é isso, gente. Continue ligadinho aí no canal, acompanhando os próximos vídeos.